Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Burkhaven e eu tô junto com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem? E, pessoal, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu super like mafinho e se inscrevendo aqui no canal. Ah, e, pessoal, e não se esqueça de comentar aí no vídeo que ajuda muito a gente, galera. Isso aí! Mas então, bora pro vídeo! Então, gente, hoje vamos nos vestirinhos de crianças e tentar achar uma família! Sim, um papai e uma mamãe! Ou talvez eu sou pai, ou talvez eu sou mãe, né? Vamos ver, né? É verdade, vamos ver o que acontece, né, galera? Vamos ver, vamos ver! Eu já tô querendo uma família completa! Família completa, irmã, né? Tudo, gente! Sim, primo, tia, avó! Primo, tia, avó, tudo, gente! Então, você vai ficar de que tamanho, mãe? Vou ficar pequenininha! Vou ficar zero... Ah, vou ficar pequenininha também! Ó, a minha dúvida, Nicole, é se eu tenho que me vestir de pobrezinha pra alguém adotar... Tá? Ou se eu posso ficar com uma roupa bonita mesmo? Ah, fica com uma roupa normal, mãe! Roupa normal? É, vamos se vestir bem de criancinha? Aham! Na verdade, acho que não tem muita roupa de criancinha aqui, né? Então... A gente pode vestir um pijama! É, pode ser, né? Talvez eles vão olhar minha carinha e vão falar assim... Ó, que pijinha, mas é bonitinha! Vem aqui com a sua mamãezinha! Parece que você tá falando com um cachorrinho, um gato! Parece que eu tô falando com meus cachorros! Tá, beleza! Ih, eu acho que eu já estou pronta! Meu Deus! Tá, calma! Eu só vou colocar o cabelinho, mãe! Aham! O cabelo... Eu vou colocar um cabelo bem chique, mãe! Tá, beleza! Vamos ver como a canicórdia vai ficar! É, vamos ver! E eu vou ser... Eu acho que eu vou ser loira, mãe! Loira! É, eu acho que eu vou ser loira! Tem esse cabelo aqui! Também tem esse! Ó, esse aqui é bonito! E esse aqui também! Eu acho que eu vou ficar com esse! Você já está pronta? Ah, eu estou! Estou bem chique! Tá linda? Aham! Oi! Oi! Calma aí que eu vou ficar menor! Olha, Nicole! Tem uma mulher aqui do nosso lado! Eu vou colocar minha plaquinha! Me adota! Por favor! Me adota! Ah! Eu fui adotada! Ai, tchau! É minha irmã! Tchau, irmã! É minha irmã! Eu não acredito que eu já encontrei uma mãe tão linda, Nhi! Me adota também! Será que ela vai querer levar duas filhas? Duas filhas é demais, né não, Nhi? Eu vou pegar ela, então! Vamos! Vamos pra cá! Ai, nossa! Ela não quer me adotar! Calma aí! Ai, que encheu! Ai, a gente encontrou uma mamãe! Eu estou tão feliz! Ué, o que aconteceu? Ela bugou? Ai, ai, vamos? Vamos pra onde? Ai, a casa dela! Será que eu perdi? Ela molha! Ela molha! Ela mora num hotel! Oh! Essa foi fácil, mãe! De encontrar uma família! Ai, que lugar bonito! Tudo rosinha assim! Oh, que lindo, mamãe! Que casa linda! Olha, Nhi! Ela tem um bercinho! Oh, bercinho! Meu Deus do céu! Ai, ela me jogou! Calma! Olha que legal, galera! Mamãe, você é linda! Mãe, você é tão maravilhosa! Vixe, Nhi! Será que ela vai cuidar bem da gente? Com certeza, mãe! Eu vou deitar aqui! Você vai deitar? Eu vou assistir... Oh, eu vou ficar no sofá, Nhi! Ok! Então, eu vou também! Eu vou falar pra ela que eu estou com fome! Mãe, eu estou com fome! Estou com fome, mãe! Eu estou com fome! Quero comer, quero comer! Fome, 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 fome! Fome, fome, fome! Olha, tem computador! Ai, computador! Que legal! Ela está chamando pra gente ir! Vamos! Vem! Vamos, vamos, vamos! Eu vou no carrinho! Eu também! Vamos comer! Comer, comer, comer! Onde será que ela vai levar a gente pra comprar comida? Comida! Uau! Vamos, vamos! Então, ela passou por um arbusto! Não, sem problemas, né? Sem problemas! Sim, cheio de xixi, de cachorro! Não, sem problemas! Eita! Teleportou! Ela vai pegar uma casa? Ela vai comprar uma nova mansão! Eita! Ai, mãe! Ai, mamãe! Mãe! Aê, vamos! Vai, ela está escolhendo a casinha, Nhi! Aê, ela escolheu! É a Thailani! Ai, que nome lindo! Eu vou chamar ela de Thay! Thay, gostei! Gostou? Oi, Thay! Eu sou a Vanessinha e essa é a Nicolinha! Nicolinha! Olha! Nossa, essa casa! Ai, eu lembro dessa casa aqui! Sim, a casa no subsolo, galera! Aham! Ah, ela teleporta com a gente também! Sim, que legal, né? Aham! Olha, a gente contou tudo com o carrinho! Olha, ela está pintando a casa de rosa! Ah! Gostei! Eu não vou sair do carrinho, não! Nossa, mãe! Beleza! Eu já estou sentada! Cadê você? Estou sentada aqui no sofá! Ah, tá! Oi, 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 oi! Vou falar para ela! Que linda a casa, mamãe! Ah, ela deu permissão para a gente! Ai, mamãe! Você é linda! Acho que ela não deu para mim! É que eu sou a filha... Ela deu sim, ela deu sim! Eu ia falar que eu sou a filha preferida! Ela falou, beijei, obrigada! Eu vou comer sorvete! Hum! Hum! Ah, mamãe! Você fechou a geladeira! Eu também quero! Eu vou pegar sorvete! Ela está fechando a geladeira! Tipo, não vai pegar, não! Eu estou tomando leite, Ni! Eu vou vir aqui assistir! E aí, eu no sofá aqui, né? Vamos assistir notícias! Eu estou perguntando para ela onde é o nosso quarto, Ni! Porque a gente tem que ter o nosso quarto! Cadê o nosso quarto, mamãe? Quero ver o meu quarto! Esse daqui? Onde você está? Eu vou dormir aqui! Calma! Oh! Eu sou a irmã mais velha! Não é não! Oh, Nicole! Eu sou a mais velha! Eu sou a mais velha! Então a mais velha decide! Eu vou estar aqui! Essa cama é da mamãe! Não é não! E eu vou dormir aqui em cima! Errou! Não, não! Você se... Eu vou dormir aqui! Com a mamãe! Não! Eu vou dormir com a mamãe! Mamãe é só minha! Não! Eu vou dormir com a mamãe! Você vai dormir lá em cima! Não! Aqui é meu também! Cadê a mamãe? Mamãe! Mamãe, estou com fome! Eu estou com fome de novo! Cadê ela? Não sei! Ela sumiu! Ela deixou a gente aqui! Mamãe! A Ani brigou comigo! Que? Eu? Mamãe! A Ani brigou comigo! Cadê a mamãe? Ela sumiu! Ué! Será que ela está no esconderijo do... Vamos ver! Não, não está não! Esconte, esconde! Não está não! Mãe! Cadê você? Não se abandona... Ok, ela está aqui! Cadê? Oi, mãe! Eu sou a preferida, né? Mãe! A Ani brigou comigo! Eu não briguei não! Eu não fiz nada! Mãe! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou me esconder! Não! Porque eu não fiz nada! Eu vou ficar escondida! Ó, minha irmã brigou comigo! Não, não! Eu briguei não! Eu estou escondida! Nunca mais me acha! Cadê você, Ani? Vamos brincar! Brincar? Sim! Vamos assistir desenho, maninha! Vamos! Sim! Sim! Olha, tem computador aqui embaixo! Você está aí embaixo? Aham! Olha aqui! Oi, 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 oi! Oi, oi! Sai! Você não sabe onde eu estou escondida? Ela falou, ah, tá! Ah, tá! Tipo assim, eu não estou nem aí, filhinha! Ah, tá! Tudo bem! Normal! Ah, ela está indo em um lugar secreto, Ani! Cheguei! Opa! Mãe, você tem armas e explosivos e dinheiro! Meu Deus, mãe! A gente é milionária? Mãe, mãe! É um segredo da mamãe! Pergunta para ela se ela é rica, milionária! Calma aí que eu vou perguntar! Você é milionária, mamãe? Meu Deus! Imagina se ela é milionária! Ô, gente, você deu bem, hein? Olha, nós demos muito bem, né, gente? Sim! Onde ela vai levar a gente, galera? Eu vou subir sozinha, porque... Ai, ela fechou! Deixa eu subir! Calma! Aí, vamos! Vai ficar aí presa! Ai, eu tenho medo de lobo! Não, eu tenho medo de bicho! Ficou presa! Não, eu tenho medo de bicho-papão! Você ficou presa! Aê, voltou! Não! Pessoal, quem estiver assistindo até aqui, não deixou o like, não comentou no vídeo, não compartilhou, deixa o like, comenta no vídeo e compartilha o canal com seus amigos, galera! Isso aí! Vamos! Vamos ver onde a mamãe vai! Eu acho que ela vai... Eu quero usar o notebook, o computador... Ah, aqui é o quarto dela! Eu vou dormir com ela! Já estou deitada! Ela vai mexer no celular! Eu já estou deitada! Mas já! Eu vou ficar... Mãe, eu vou dormir com você! Eu também, mamãe! É! Então tudo é hashtag! Nossa! Mãe, eu vou dormir com você! Vamos falar pra ela que a gente quer passear? Sim, vamos, vamos! Passear! Passear! Quero passear! Vamos ver se ela vai levar a gente pra passear, galera! Também! Ixi, mas essa mamãe só fica mexendo no celular, você não acha? Ela está vendo... TikTok! Ah, TikTok? TikTok! E Instagram também! E YouTube! Ela também está vendo YouTube, mãe! Ixi, mas ela não vai levar a gente pra passear, então! Eu quero passear! Mãe, me leva... Pra passear! Ela não quer mais dar atenção pra gente! Eu vou! Não! Não! Você vai embora da minha casa! Me leva, mãe! Por favor, mamãe! Eu estou triste com você! Nossa, ela não vai levar a gente! Sai do celular! Ah, mãe! Sai do celular! Me dá atenção! Me dá atenção! Nossa, gente! Aí ela... Não! 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 Ela falou não! Aí ela falou não! Oh, mãe! Mãe! Por favor! Eu vou assistir com ela! Eu vou morrer sem atenção, mamãe! Eu estou assistindo com ela! Nossa, ela quer sair! Mamãe, quero carinho! Quero carinho! Quero carinho! Cadê ela? Mãe! Eu vou passear! Vamos deixar ela aqui em casa! Cadê ela ali? Ela saiu de casa! Aqui! Quero carinho! Ela está aqui! Nossa, ela só fica no celular agora, galera! Ela está em ligação com a amiga dela, mãe! Nossa! Nossa! Obrigada, viu? Por ser uma mãe muito ruim! Sim! Está sendo muito maldosa, galera! Eu vou fugir daqui! O que vocês... Pera, Nicole! Eu vou pedir carinho! Mãe! Mamãe! Se ela falar não de novo... Vou falar assim... Se você falar não... Se você falar não... Eu vou embora! Vai, mamãe! Minha irmã brigou comigo! Por quê? Estou pedindo carinho! A minha irmã brigou comigo! Mas ela não vai dar carinho para a gente! Se você falar não... Eu vou embora daqui! Aí ela... Ok! Tchau! Gente! Ela não está respondendo! Acho que ela está brava! Poxa, mamãe! Estou triste! Nossa! O que você quer? O que você quer? Vai! Fala! 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 Vamos passear! Vamos passear! Eu e ela... Queremos... Passear! 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 Vai, mamãe! Deu tudo! Hashtag! Vai! A gente quer passear! Ih, galera! Ela é muito... Eu não gostei dela! Eu também não estou gostando dela! O que é isso? Lá fora! Vai! Ela está falando para a gente ir embora! Ela está falando para a gente ir embora? Vou embora daqui também! Mãe, eu te odeio! Nossa! Eu vou embora daqui! Você não fez nada! Eu vou embora! Nossa! Júlia! Fã da Nicole! Júlia! Minha dota! Júlia! 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 Onde você está aqui? Minha dota! Júlia! Socorro, Júlia! Socorro! Júlia! Socorro, Júlia! Socorro! Vai! Você consegue! Nossa! Socorro! Vai! Você vai conseguir ir! A gente não consegue sair daqui! Aí! Pronto! Pronto! Nossa mamãe é malvada, galera! Pronto! Vai! Aê! A gente encontrou a nova mamãe! Você vai ser a nossa mãe! Ê! Não! Eu não quero mais você! Vai embora! Sim! Agora eu vou! Júlia! Vem, Júlia! Vem ser nossa mamãe! Agora ela é minha mãe! Ê! Mas, pessoal! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o seu super like mafinho! E se inscrever aqui no canal! Isso aí, pessoal! Obrigada por assistir até aqui! E a gente vai embora com a Júlia! Vamos embora com a Júlia! E foi! Tchau, galerinha! Beijos! Beijos!